Salve rapaziada do canal do Rafinha, como vocês estão? Tô aqui com o meu mano, se apresenta, Filipão, rapaziada Hoje a gente vai lançar um corte brabo, vim aqui no Felipe, tá? Antes de ir no César, rapaziada, o que acontece? O César Gomes é o cara que faz liberação miofacial Editor, coloca aí um take da liberação miofacial Não Nossa, batatinha É, dói pra caramba, mas ajuda muito no shape, rapaziada E, por coincidência, o Felipe abriu uma barbearia aqui no mesmo local Onde o César Gomes faz a liberação miofacial, rapaziada Então ela vai ficar bonita em cima e bonita no shape também, rapaziada Aham, sim A questão é, como vai ficar o corte do Filipão, rapaziada? Esse aqui é o antes, ó, antes Vamos ver depois, hein, Felipe? Aqui a gente vai lançar um disfarçado como? Na navalha, pra doar aquela navalha, fazer a sobrancelha dele Sobrancelha disfarçado no navalha, rapaziada Vamos ver como vai ficar Antes Vamos ver o depois Aí, rapaziada, já tá quase no jeito Foi muito rápido Mano, você é muito rápido, mano Meu nome é Capreza E eu sou o homem mais rápido do mundo Tipo assim, disfarçado tá indo Esse lado daqui já tá quase indo, né? A linha aqui, só a linha Agora é muito rápido, rapaziada Já volto Calma aí, que ele tá no corte, rapaziada Já volto Vocês vão ver como vai ficar no final Junto com a sobrancelha Tá? Vambora Rapaziada, olha como que ficou Esse corte, mano Olha esse trabalho Que esse menino fez, mano Mostra aí Que demais No, rapaziada Vai falar Vai falar que não ficou No drip, rapaziada No! Olha ali, olha no espelho Bom, Filipão Bravíssimo Filipão Que isso, irmão? Que isso, rapaziada? O cara Destruiu Que viadão bonito, hein? Ah, eu... Destruiu meu corte Prêmio Duratestol pro Felipe Vamos juntos Prêmio Duratestol Prêmio Duratestol Olha Palma, nós tá no drip, rapaziada Eu sempre agradecer E daqui a pouco a gente vai pra liberação meu facial Ficou bonito em cima Vou ficar bonito no shape também, rapaziada Muito foda, mano Muito foda, mano Rapaziada, olha quem chegou Pô, César Gomes E aí, pessoal Beleza? Uhul Vocês viram o cabelinho do Rafa? Olha, isso que eu ia te perguntar Você achou bonito? Tá lá? É, rapaziada O interessante é que é tudo no andar só, né? Quer dizer, é num prédio só, né? Já desce Tudo, rapaziada É, tipo, rapaziada Esse aqui é um prédio só Então nós já fica bonito em cima Já fica bonito no rosto Agora nós vai ficar bonito no shape, rapaziada César, vamos mexer Agora nós vamos só alinhar isso aí Deixar a funilaria, ó Acabou o outro campeonato Tá vindo, hein, rapaziada Dois de abril, hein, Cezão Dois de abril, vamos chegar no shape E aí, rapaziada Vai esse campeonato Olha aqui não, Rafa Não? Ele tá passeando Olha aqui, opa, joia Ele tá correndo da mobilização Tá, rapaziada Porque dói, rapaziada Dói um pouquinho Mas Te deixa Grandão Grandão, rapaziada Vamos dar uma mexida nesse shape Vamos ver o que precisa mexer Let's go Nós vamos uma pessoa nova aqui Dá um salve Se apresente pro canal Meu nome é Yaska Como é que é? Yaska Cala de onde você se chama? Yaska? É indiano Indiano? Índia Índia, rapaziada Pocahontas, né, Rafa? Pocahontas Você é o que do Cezão? Nunca tinha te visto aqui? Eu tava fazendo curso com ele Você tá fazendo curso? Vai aprender a liberação Homeofacial também? Vai aprender no Rafa Olha que você vê que honra Uh, que honra No Rafa Método Cezão Gomes Método Cezão Gomes No Rafa Vamos ver se ela vai ser aprovada Pelo Rafa Será? Vamos fazer o teste Será? É Ele nunca foi feito a mobilização Com mulher, né? Nunca fiz Será que é melhor ou pior? Será que é melhor? Seja delicado com a finha Seja delicado com a finha, né? Fazendo a liberação Pode chamar de índia? Pode, graças Olha, índia, rapaziada Já estamos Começou a pressãozinha Boa, rapaziada Fazendo uma pressãozinha aí Dizem o Rafa que tava gostoso, né? Tava uma massagenzinha tanto Que a rapaziada Foi só pra começar Agora ela começou a ficar puta, rapaziada Aí apertou A força indígena, pô A força indígena Achou um bagulho aí? Aham O que que tem aí? Tem um nó de luzinha Tinha Vamos ficar aí As costas do Rafa Tá precisando de alguém Pra depilar, hein? É, rapaziada Meninas, meninas De todo o Brasil As depiladoras As depiladoras aí, ó Já chama no direct aí, ó Chama a nós O projetinho, França Estou cansando as costas Então eu não consigo tirar os pelos das costas A depilação é a laser A laser, né? Ramon, ele diz A depilação é a laser, ele resolve, Ramon? Ramon, olha lá Ramon tá aí, ó Ramon é o próximo candidato Ramon vai sair no canal, hein, Rafa? Opa, sai, sai o canal Olha lá O que que tem lá, Ramon? Parece que eu não tô em anos O menino tem 21 anos 22, que eu sei Eu não, 22 Tá velho, hein, pai Tá velho Rafinha, vamos ver aqui Como que tá isso, Rafinha? Oi, rapaziada Ah, essa cara sua tá muito de menino de malhação, pô É verdade Quer dizer, às vezes não Tranquilo Tá, cara Tá tão cabeloso, olha aqui Tá na régua Tá na régua Bom Depois vocês vão ver a parte Você vai continuar tão bom Ah, caralho Nossa Eu não tava gostoso Rapaziada, eu tava com massagem tântrica Aqui com a indiana Eu tava aqui, porra A indiana já fazendo a massagem tântrica Aí chega o Cezão já metendo o dedo Então ele é? É Rapaziada, saiu de um tântrico Pro sofrimento, rapaziada Bom, o Rafa passou aqui pela Iasca Que passou com o meu avô aqui no do céu Do que tá aprovado, Rafa? Tá aprovado Tá uma boa, Iasca tá uma boa Vai pegando aí com o tempo Vai ficar profissional, rapaziada Iasca aí Chabulosa lá pra... Como é que chama? Conselheiro Lafayette, né? Conselheiro Lafayette Conselheiro Lafayette, rapaziada O Neto Cesar Gomes lá Então agora acabou a mata do Rafa Agora é ferrada pra lá É ferrada pra cá Ó Gente, gente O que nós estamos fazendo aqui? Vocês que pegaram aí No meio O Rafa vai competir daqui a alguns meses Vocês sabem disso Tá sendo preparado aí Pelo Victor Lely O grande Victor Lely Ai, que delícia E o Rafinha, olha só Ele tá... A gente trabalha há um bom tempo Corrigindo o padrão postural, né? É Alinhando a escoliose, né? Alguma simetria E aí o meu trabalho é alinhar essa forma Da questão musculosquelética aqui É... E reorganizar a face É o que a gente tá fazendo semanalmente aqui A não ser quando ele falta e quando eu dou bolo, né, Rafa? É, mas... Mas no mais, toda semana nós estamos aqui juntos E até lá, muita coisa pra fazer aí Vai ter períodos que o trabalho vai ser mais tranquilo Às vezes vão estar na academia junto com o Rafa também Fazendo algumas coisas no treino Uhum Né? Que tá quase chegando esse dia É, é E aí vocês vão ver liberação e treino juntos Será que o Rafa quer me aguentar? Vai, vai Ou será que não? Será? Vai, então vamos ver Hoje a gente tá só consertando esse padrão aqui É bem simples o trabalho Porque a gente já conhece essa musculatura do Rafa E aí posteriormente, muita coisa vai rolar, né, Rafa? Muita coisa vai rolar, rapaz Olha esse cabelinho seu, tá... E as depiladoras Depiladoras do Heidon A lei, velho Tudo chat do homem Filma isso aqui, ó Filma isso aqui Depilação de todo o Brasil Tá precisando Que nojo Quem quiser patrocinça Como, gente? Tá com quantos meus seguidores lá, Rafa? Ah, no qual? No TikTok 2.1 milhão 2.1 milhão 2.1 milhão de seguidores Então, vocês vão... Divulga esse menino lá Que vocês vão ganhar a depilar Vai todo mundo depilar Todo mundo E quem toma o rosto tem que depilar, né, Rafa? Depilar Senão vira no bisouro Rapaziada Eu não consigo mais encostar nas minhas costas, tá? Como que eu vou tirar meus pilos? Não vai tirar Só com o laser Só com o laser Estamos aguardando Estamos Patrocinadores Aguardando o patrocinador Nossa, que senhora, mano Galera Aí, rapaziada Sabe o que tá acontecendo aqui? A Indiana tá pegando o meu bumbum Mas calma, calma, calma Calma, calma Tem sua explicação, rapaziada O que que tá acontecendo aqui, Aska? O que que aconteceu? Estamos fazendo alongamento Pra retirada de fibrose Isso Porque o Rafa passou Pro processo inflamatório, né? Vocês acompanharam o drama do Rafa Ele teve uma assistência aí da Cate Né? Pra poder Ajeitando tudo isso, né? Naquele período crítico Pro processo inflamatório Foi usado o laser E uma série de coisas aí Pra amenizar E hoje A Yasca tá aqui, ó Ajudando a quebrar a fibrose Realmente, né? A Yasca já houve uma melhora Já houve uma melhora Realmente, tá pra ver Eu não vou pra mão, não, tá? Mas é um tratamento E a Yasca, você trabalha com algum tratamento assim? Trabalho com tratamento de pós-operatório Tanto pra evitar, né? A trombose A fibrose Falei, Rafa Quanto quando dá a fibrose também Pra fazer a retirada Mas é um tratamento de várias sessões Tá bom, né, Rafa? Tá gostando, né? Processo tântrico no bumbum do Rafinha, rapaziada Agora vamos pra realidade, né? Vamos pra realidade Vamos pra dor Rapaziada, pelo amor de Deus Essa tava fazendo mó tântrica aqui E aí agora a gente já tá blá Sem dor, sem ganho, moleque Vamos do rato Nossa senhora Deus abençoe, cara Nós soltamos já o peito Soltamos o peito O peito tá Olha, tem um pontinho aqui, mano Não, não tem pontinho nenhum, cara A gente abre a mão Adormeceu o dedo lá Tá tranquilo? Vamos sair, não, peraí Foi, Rafa Foi, foi, foi Vamos ver aqui Tranquilo Tranquilo Pera, dorsal Ah, tá, dorsal Olha só que legal Vamos tirar na mão Vamos tirar na mão Vamos tirar a minha dorsal na mão Como assim? Tem que fazer alguma coisa? Braço pra cima A gente pega aqui, olha só Olha que delícia E Peração na mão, olha só Que lindo Ah Que lindo, hein? Agora a brilha me dá só Boa, Rafa Rapaziada, finalizada a liberação Deu tudo certo Finalizado o corte e a liberação Então agora a nossa tá bonita em cima E bonito embaixo, rapaziada Bonita na cara e bonito no shape Vambora Muito obrigado Eu que agradeço E a Aska Ajudando aí Fazendo uma ajuda na nossa liberação Mexida no glúteo ali Pra dar uma liberada Na fibrose Quer mandar um salve pra alguém? Pra mamãe, pro papai, pro titi Pra as crianças Tem dois filhos, cara Lindo Muito obrigado Se a galera gostou O que eles fazem Deixa o like Se inscreve Comenta e ativa as notificações E até o próximo, rapaziada Um beijo E até o próximo